Será que vale a pena aprender JavaScript ou TypeScript em 2023? Será que compensa? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, que é uma pergunta bem importante para quando você vai investir seu tempo, investir em uma tecnologia que você quer entrar para o mercado, para saber se vale a pena ou não, ou se você está jogando seu tempo fora, né? Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai falar, e não só falar, como eu vou mostrar, e a gente vai ver isso na prática aqui, beleza? Então vamos lá, vale a pena aprender então, né? Eu coloquei até o TypeScript aqui, mas vou até tirar só para ficar mais fácil aqui, JavaScript em 2023, e o TypeScript, consequentemente, também está ali de mão dada, né? Então vale a pena aprender em 2023? E para a gente responder isso, eu preciso te passar algumas perguntas que a gente vai responder e ver na prática aqui na internet, tá? Então a primeira coisa é, quantas vagas tem hoje para saber se vale a pena ou não? É difícil aprender? Ou o aprendizado dessa linguagem, do que você está procurando, é difícil? Será que vale a pena? Ou vai demandar tempo? Então isso é importante a gente saber, saber se tem comunidade ativa, também é muito importante. Salários são bons para o mercado? Sobre JavaScript. Quais áreas de atuação você pode utilizar com JavaScript? E qual rota de aprendizado para sair do zero até o mercado? Então a gente vai ver todos esses tópicos aqui. Então para a gente começar a responder o nosso primeiro aqui, é quantas vagas tem hoje no mercado, né? Então se a gente vir aqui, eu estou com o meu LinkedIn aberto, eu estou aqui na área de vagas, e eu vou procurar aqui então por JavaScript, tá? Opa, JavaScript. Então vou procurar aqui, pesquisar o JavaScript. E eu nem coloquei framework ou direcionamento de algo, só coloquei a linguagem que trabalha com essa linguagem, ou vagas que tem essa linguagem. Então a gente vê aqui, deixa eu dar um zoom legal aqui, a gente vê aqui que tem um total apenas de 21.584 vagas no Brasil. Eu não coloquei fora do Brasil, LinkedIn. Então no LinkedIn, JavaScript tem apenas 21.584 vagas. É muita vaga, né? E se a gente olhar também, né? Deixa eu abrir aqui também, ó, aqui, né? Para a gente ver aqui também outro site que é muito bacana. Se a gente procurar aqui, por exemplo, JavaScript, né? Outro site que é muito importante. Vou colocar aqui só Brasil, tá? Então não vou colocar nem fora. Vou achar as vagas aqui para a gente ver quanto que tem. Vamos lá, cadê o número aqui? Olha que legal, deixa eu dar um zoom também, né? Deixa eu colocar aqui, vou recusar os cookies aqui por enquanto. Então vamos lá. Olha aqui, ó, tem 5.136 vagas. Então a gente olhou aqui dois sites que são muito importantes e tem muita vaga no mercado. Então essa é uma forma. Então com certeza o JavaScript tem muita vaga no mercado. Então vou colocar aqui em torno de 20.000 vagas abertas, tá? Eu nem vou colocar exatamente, vou colocar um pouquinho menos até do LinkedIn, mas só para a gente ter o quanto que tem. Então tem em torno de 20.000 vagas. E a gente nem falou sobre front-end, back-end, ou framework, ou biblioteca. A gente colocou a linguagem em si. Não tem muita vaga. Agora, é difícil aprender? O JavaScript é sensacional por um motivo de que ele é muito tranquilo, a sintaxe, e que você pode começar a estudar e aprender sem ter que instalar nada no seu computador. Você pode abrir, né? Eu posso abrir aqui o LinkedIn, dar um F12 aqui, abrir o meu console, zerar o meu console e começar a programar, né? Let, nome igual a Matheus aqui. Posso usar aqui o nome e exibir a minha variável Matheus. Então é muito simples, né? Para você começar a estudar diretamente aqui o JavaScript sem precisar ficar instalando, configurando o ambiente. Então a sintaxe do JavaScript, ela é tranquila de aprender. A parte de configuração de ambiente é muito tranquila também. Você não precisa ficar fazendo instalações ou baixando programas para conseguir rodar. Então ela é bem tranquila. Você pode rodar no navegador, pode criar um script, rodar no navegador. Então é muito tranquilo a parte de se é difícil aprender também. Então ela tem essa parte de aprendizado bem mais baixa e tranquila para começar. Então é uma linguagem bem tranquila de se começar. O segundo aqui, né? O terceiro, na verdade, aqui é se os salários são bons para o mercado de trabalho. Então vamos ver isso na prática também. Então eu vou vir aqui, deixa eu vir aqui, eu vou até abrir aqui de novo o nosso anônimo aqui, ó. Eu vou procurar aqui, ó, JavaScript 2023, tá? Vamos, Glassdoor. Vamos no Glassdoor, que é um site fundamental para a gente ver isso aqui. E olha que legal, né? Então o salário, a média salarial aqui, né? Sem falar júnior, pleno ou senior, tá dando uma média ali baixa, né? Então a gente começa aqui, tem uma média de, ó, 14 mil, começa a ter menos, né? Se for, por exemplo, estágio. Mas a média aqui que ele deu é 4.200. Então é uma ótima média aqui, sem falar cargo e sem falar tecnologia. Então aqui eu coloquei JavaScript. Se a gente falasse React ou se a gente falasse Node, acrescentando isso, você acaba agregando também. Então, consequentemente, isso aqui é uma base para JavaScript. Então tem um ótimo salário base e isso eu coloquei, ó, no Brasil, tá? Se a gente colocasse fora, deixa eu ver se tem como marcar aqui. Deixa eu colocar aqui... Deixa eu desmarcar o Brasil. Mas eu acho que não tem como, né? Ah, ele não vai dar, porque eu estou sem login aqui. Salário JavaScript, 2023 no exterior. Vamos ver também. Vamos ver se ele dá aqui. Glassdoor. Maravilha. Então se a gente pegar aqui, ó, por ano, você vai ganhar em torno de 66 mil dólares. Se a gente abrir aqui a calculadora, 66 mil dólares dividido por 12, né? Porque é por ano, cada mês, você vai ganhar 5 mil dólares. Vamos fazer agora vezes 4. Vou fazer bem baixo o dólar aqui. Você vai ganhar 22 mil reais trabalhando. Isso é uma média, tá? Aqui, ó. Então é uma média trabalhando com JavaScript. E claro, como eu falei, você pode depois colocar a parte das bibliotecas, frameworks, que isso vai ser bem mais agregado, né? Então a gente está falando da linguagem JavaScript. Vou colocar aqui a média, né? Gira em torno de 4.200. Vou colocar até o reais aqui para não confundir. A gente tem essa média aqui. Então é algo muito bom e tem muito mercado. Então é sensacional. Próxima pergunta, né? Que a gente separou, que é muito importante, é quais áreas de atuação eu tenho, né? Então a gente estudando JavaScript ou TypeScript, aonde que eu posso atuar no mercado hoje em dia. Então isso é muito importante a gente saber. Então o JavaScript é uma linguagem muito versátil, né? Então com ele a gente consegue atuar no mercado de trabalho, tanto na parte de front-end, ou seja, fazendo a parte visual do site, a parte de interação com o usuário, toda a parte que a gente tem da parte do front-end, que lida diretamente com o usuário, por exemplo, com o React, com o Vue, com o Angular também. Então com o HTML, né? Com o CSS. E a parte de back-end também. Ou seja, onde a gente constrói APIs, onde a gente constrói de fato a lógica, o banco de dados, comunica toda essa parte, também podemos utilizar o JavaScript, usando o Node.js, por exemplo. Então é outra forma que a gente pode atuar e que tem muito mercado também. Então se a gente vir aqui, por exemplo, no nosso JavaScript aqui, e eu procurar, por exemplo, Node.js e eu dar uma busca aqui, a gente vai ver que tem mais de 4 mil vagas aqui também. Se a gente colocar aqui o React, por exemplo, a gente vai ver que tem 3.600 vagas também. E por aí vai, né? Tem o Angular, tem o Vue, então também tem outras vertentes que a gente pode atuar. Seja no front-end, na parte visual, na parte de interação ali, e na parte do back-end também. E em JavaScript a gente também pode atuar em outras vertentes também, como, por exemplo, análise de dados, como desenvolvimento de desktop, utilizando o Electron, entre outras ferramentas que a gente tem. Então projetos desktop também. Então é outra forma que a gente tem. Então a gente tem algumas vertentes, tá? Eu vou colocar algumas aqui que a gente acabou de falar. Por exemplo, front-end, back-end, desenvolvimento desktop. E além desses 3 aqui também, vou dar um vírgula aqui, vou até dar um enter aqui, também o desenvolvimento com React Native, por exemplo, que é o mobile, né? Ou seja, a gente pode desenvolver aplicativos nativos para Android e para iOS com React Native e atuar nesse mundo de desenvolvimento mobile. Então se a gente procurar também o React Native aqui, né? Estou usando só o LinkedIn para a gente buscar. Tem mais de 2.400 vagas só no LinkedIn e no Brasil. Então tem muita vaga também, a gente pode atuar nessas vertentes aqui. Então tem muita área que você pode atuar só utilizando o JavaScript ou o TypeScript também. E agora, qual rota de aprendizado, né? E antes da gente falar sobre a rota de aprendizado, uma coisa que é importante e que eu sempre levo quando eu vou estudar uma tecnologia, quando eu quero investir meu tempo nessa tecnologia, é, além de eu saber tudo isso aqui, né? Sobre se é difícil aprender, se é legal a gente aprender essa tecnologia ou não, se tem vagas, se os salários são bons, aonde que eu posso atuar, é se ela é ativa. Se tem bastante posts sobre essa linguagem, se tem bastante gente trocando ideias, se tem bastante comunidade, se tem bastante perguntas e respostas sobre esse assunto, se tem esse giro na comunidade sobre a linguagem ou a tecnologia que eu quero estudar. E isso é importante, porque muitas das vezes você vai cair num bug, ou num erro que às vezes alguém já passou, ou às vezes você ajuda alguma pessoa. Então essa comunidade é fundamental para fomentar também. Então para ter vagas, para tudo isso, mas é importante saber a parte da comunidade. Então se tem uma comunidade ativa ou não. E o JavaScript é uma das linguagens que tem a maior comunidade, se não a maior. Eu não me lembro se era JavaScript ou Python, mas acho que JavaScript estava em primeiro, com a maior comunidade ativa, não só no Brasil. Então é muito legal a gente saber sobre isso aqui. E qual rota de aprendizado, né? E a melhor forma para você poupar tempo, para você aprender de verdade e entrar para o mercado de trabalho de forma mais rápida, é aprender seguindo um treinamento. Mas um treinamento que seja na prática, um treinamento com quem está utilizando, o que a gente utiliza aqui no mercado de trabalho, para aprender de fato o que o mercado pede, para você poupar tempo, para você aprender de verdade. E o mais importante, né? Não ficar dando volta e se perdendo no tanto de tecnologia que a gente tem na internet, é aprender da forma estruturada, na ordem correta, para você evoluir gradativamente com o que a gente utiliza no mercado, criando projetos. Isso vai te fazer aprender, isso vai te fazer fixar o conhecimento, para você conseguir entrar para o mercado de trabalho. Então eu vou até deixar para vocês que a gente está com as inscrições abertas ainda, ainda tem algumas vagas para a nossa inscrição do Full Stack Pro. Então se você quer sair desde o extremo zero, mesmo que você está começando agora e quer entrar para o mercado, desenvolver sites, sistemas web, sair desde o zero, desde o HTML, CSS completo, o JavaScript do zero ao profissional, e tudo isso na prática, criando projetos profissionais, e claro, tudo com o nosso acompanhamento e suporte dentro da plataforma, e no grupo fechado, onde já tem mais de 20 mil alunos, que a gente troca ideia, eu compartilho vagas, a gente faz um networking, tem live exclusiva, então tem muito conteúdo para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo e aproveita para não perder essa oportunidade de aprender de uma vez por todas e levar a sua carreira para o próximo nível. Então está aqui na descrição e eu te vejo lá dentro da turma para você que tinha essa dúvida e uma coisa que eu recebo bastante é se vale a pena aprender o JavaScript em 2023. Então te vejo lá, até o próximo vídeo. E aí E aí